Olá meu povo e minha pova, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu, ao seu, ao nosso canal Como vocês já devem ter visto hoje no título do vídeo, eu vou gravar para vocês um vídeo ensinando como fazer um bolo mármore que algumas pessoas chamam também de bolo zebra, depende da forma como ele é colocado na forma antes de ir para o forno esse bolo é simples de fazer, os ingredientes com certeza você deve ter aí na sua dispensa ou no seu frigorífico e também é um bolo rápido, praticamente instantâneo, em 40 minutos ele fica pronto então dá para quebrar o galho aí quando você vai receber aquela visita inesperada ou até mesmo quando você quer fazer aquele lanchezinho da tarde para aconchegar o estômagozinho, a varriguinha de todos aí em casa então vamos deixar de conversa aí, bora lá comigo ver o vídeo os ingredientes, claro que eu já tenho tudo aqui separado e na descrição do vídeo, no box de informação vão ficar lá todas as medidas certinhas dos ingredientes aqui, tá? eu vou fazer numa batedeira, mas vocês podem fazer à mão, não precisam de uma batedeira então vamos lá, uma peneira é importante para peneirar todos os ingredientes sólidos quando eles forem ser acrescentados, mas agora para já eu vou utilizar apenas alguns ingredientes vai ser 4 ovinhos que tem aqui, tá bom? o açúcar, são 150 gramas de açúcar o açúcar, a baunilha uma colher de chá de essência de baunilha e eu vou bater isso tudo na batedeira para quem tem batedeira planetária, é esse o gancho que vamos estar usando, tá gente? vamos lá bater tudo a margarina ou creme vegetal, eu tenho aqui 100 ml, tá bom? e vou acrescentar agora aqui também, 100 ml de nata em vez de usar leite, eu estou usando nata, porque vai dar uma cremosidade diferente ao bolo vamos bater mais um pouco, para misturar bem esses ingredientes os ingredientes, vou peneirar, muito bem peneirado farinha de trigo, são 300 gramas de farinha de trigo e depois fica o resto do bolo vamos lá vamos lá Mais uma pitada de sal e duas colheres de chá de fermento biológico em pó. E vamos lá bater mais um pouco. Comecem a bater devagar, quebrar a farinha de trigo e ir se misturando aos poucos e não levantar uma névoa. Metade da massa que está aqui, vou passar para cá, vai ser mais ou menos no olhômetro né. E essa parte aqui é a parte branca e aqui eu vou botar o achocolatado. Aliás, chocolate, achocolatado já vem com açúcar, mas se você em casa não tem chocolate e quer usar o achocolatado, basta diminuir a quantidade do açúcar, que aí já funciona, já resulta. E vamos levar para bater de novo. É enfarinhada. Se você quiser fazer o bolo zebra, você tem que fazer camada por camada. O bolo mármore você pode colocar todo o bolo branco e depois colocar em cima o bolo preto e levemente com a espátula, dá pequenas mescladas que ele vai ficar no aspecto de mármore. Mas eu vou tentar ver se hoje consigo fazer o bolo zebra né. Basta ir fazendo assim, dessa forma. Não precisa ir comendo a massa como eu estou fazendo essa parte, vocês ignorem. Dá um efeito engraçado no final. Vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Eu vou refletir um pouco de burro. Tchau, tchau. 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 E chegamos ao final, a última parte do chocolate. Agora vamos levar o forno. E vai ficar lá em torno de 40 a 50 minutos, 180 graus e fica na altura mediana no forno. Não botem muito abaixo nem muito acima, tem que estar mesmo no meinho. Claro que dependendo do tipo de forno que você vai utilizar, se é forno a gás ou elétrico, o tempo vai variar. O meu forno é elétrico, então vai de 40 a 50 minutos. Mas no seu forno pode ir um pouco a mais e um pouco a menos. Daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como é que ficou o nosso bolo zebra ou o nosso bolo mármore. Tchau. 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 Do bolo zebra, estão vendo? Tem as risquinhas imitando uma zebra. Aconselho quem quer ter um bolo maior que faça a quantidade dessa receita ao dobro. E vamos agora provar. Está mesmo bom. Delícia. Beijinhos, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.